O Comando Militar da Amazônia realizou em setembro a maior operação de defesa da soberania brasileira do ano, a Operação Amazônia 2020. O exercício militar contou com infiltração de tropa em ações ofensivas e defensivas, tiro com diferentes tipos de armamentos e marcha para o combate motorizada e fluvial. As tropas paraquedistas e a aviação do Exército Brasileiro atuaram conjuntamente para alcançar os objetivos militares planejados. Mais de 3 mil militares estiveram em ação. É uma operação de vulto que está empregando cerca de 3.600 homens do nosso Exército Brasileiro, apoiado pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea. Nossa missão de defender a nossa soberania, a integridade territorial, particularmente na região amazônica, é uma preocupação constante das nossas Forças Armadas e em especial o Exército. E esse exercício, reunindo os meios existentes no Comando Militar da Amazônia, recebendo o apoio de elementos aeroterrestres, aeromóveis, artilharia, do sistema aço, uma série de sistemas de combate, dão uma excelente oportunidade para o Exército Brasileiro poder se adestrar para realizar o cumprimento da sua missão de defender a nossa brasileira Amazônia. A chuva fez-se presente, como é típico na Amazônia brasileira. É como um sinal de batismo das ações militares. Um dos pontos altos do treinamento foi o lançamento de foguetes Astros SS-40 e SS-30. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? Tá certo?